É pessoal, quem quiser acessar o meu canal, o canal no YouTube, canal Bunda de Vaca, tá? Se você tem celular aí, você procura, entra lá, vê os vídeos, toda semana tem um vídeo, tá bom? Canal Bunda de Vaca. Ou se você tiver Facebook, lá onde eu abri pra deixar os recados, eu deixei o link também do canal, tá? Oi, Diguinho, bom dia, manda um salve aqui pra galerinha aqui, do Palitira Doce aqui, da usina Salmartinho, município de Pradop, Pose, e vai aí a bozinada. Ah, vamos lá. Ô, Diguinho, quando foi imitação, bota nós, aqui é o Bruno e o Barreto, eu já quero um dia disso, eu já quero pá. Meu Deus do céu, que imitador maravilhoso. Olha que o Jeffrey Dahmer mandou já já, hein? Americano come 74 cachorros quentes em 10 minutos e bate recorde. Daqui a pouquinho, vamos lá dessa. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ah, vamos ouvir, tem áudio chegando aqui pra gente, vamos lá. Não, 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 não. É, é, é... Bom, ele mandou uma mensagem, mas ele não tem língua, então, só uma parte da língua, não ruia a mensagem, não deu pra entender nada. Alô, Odiguinho, boa noite, tudo bem com você? Espero que eu sei. Só teve muito tempo que eu não ouviu mais essa rádio. Tava com muita saudade, estou gostando do programa, que tá muito legal, muito bacana, parabéns pra você e pra todos. Esse aí, gostaria muito que você mandasse um abraço no grupo de WhatsApp, Família Alcaterra, que está falando aqui, é o Lobo. E gostaria também de pedir uma música, no grupo Troia, ainda. E esse aí, meu amigo, fica com Deus, bom trabalho, parabéns, gostei muito, estou gostando, e desejo pra você e pra todos uma boa noite, que Deus abençoe assim como está, me abençoe, amor. Nossa, olha só, bicho, né, que... Que voz maravilhosa, né, nossa, que gatinho, hein? É, 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 cara. Bom dia, Dioguinho, é, noite romântica, né, noite gostosa aí, a gente viajando no sucesso, né, cara, música legal. Nossa. Aqui na sua, Rodoviária FM, aqui, você viaja no sucesso? Viajando no sucesso, olha que demais. Quando vem da sua boca, é um mundo louco que apareceu, cuida de quem, que ama demais. Dinheiro, essa música Copacabana Beat, me lembra da minha prima, que foi trabalhar no Rio de Janeiro e voltou rica, viu? Ela era bem gostosa, o rec, nossa senhora. Ô, bêbado. Oi, Dioguinho. Tudo bem? Tudo bom, Dioguinho. Primeiro, quero te perguntar uma coisa. Pra quem você já quer deixar o seu beijo antecipado? A minha noiva, né, Dioguinho, no mar de Sorocaba. Ah, tá certo, tá certo. Obrigado, bêbado, por estar aqui, né, muito feliz que o 13 da Paraíba tá na série C agora, né? Quando que vem tá na série B, viu, Dioguinho. Se Deus quiser, né, bêbado. É, Dioguinho. Ou na D de novo, olha, o gigante doce tá aqui, hein? Meu Deus, o cara... Gigante doce, o melhor cantor popular da madrugada do rádio FM desse Brasil. Ah, melhor, Cis, tá de brincadeira comigo, né? Você tem inveja dele, né? Esse cara não canta nada, pelo amor de Deus. E, aliás, né, gigante doce, um dos maiores fãs da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ah, um homem que eu respeito muito e que tem total dedicação ao seu fã-clube. Fala, bêbado. Já mandei o primeiro nude pra Mari, viu? Você mandou o primeiro nude pra Mari? Mandei, mandei sim. Mas, mas, mas é nu frontal? É, nu frontal. Ah, legal, hein, bêbado. Ah, olha aí. Bêbado, você é bem dotado ou não? Pô, rapadinho, faz assim. É, uma, é uma lapa daquelas, né? É, ligado. Ô, ligado. Fala, bêbado. É, se o Campinense cair amanhã, aí vai decidir com o treze. Afinal, legal, olha. Legal. O que você tá falando? Boa, bêbado, boa, boa. O Barrério, o bêbado tá comemorando o que? O habeas corpus do treze não foi negado. Pô, tiquinho, bom dia, o Ronaldo Nazário. Tô revoltado com esse pessoal aí da Copa, aí, pô. Não se joga bola igual antigamente, pô. O pessoal pensa muito em dinheiro. Falou, meu amigo, o Ronaldo Nazário. Tamo de trate às cinco da manhã. Olha esse Ronaldo, meu, que da hora.